Eu sou JMJ porque estou a viver com muita alegria esta caminhada e esta peregrinação até Lisboa. Já vivi três jornadas mundiais da juventude e penso que Lisboa vai ser aquela que alguma vez sonhei. Portanto, quero viver com muita poesia, com muita criatividade e os jovens de Aveiro também querem viver esta alegria em Lisboa. Já somos mais de mil e estaremos lá para viver com todos os jovens do mundo este momento que vai ser único para Portugal.